Esse é um aviso de utilidade pública para o meu canal de algumas questões, tá? Primeira coisa, gente, o meu WhatsApp, que está na descrição do canal, desde que eu saí aí de recesso, dia 20 de dezembro, eu não estou com ele mais ligado, então o celular até acabou a bateria, é um celular separado que eu tenho só para responder aos concurseiros. Eu avisei no dia que eu saí, mas muitos eu acho que não devem ter visto, talvez eu não sei, tá? Então só informando no celular 954-98407-9307, eu só volto a ter ele novamente dia 24 de janeiro, que é quando eu volto aí 100% ao meu trabalho, tá bom? Só para avisar você, esse é o seu primeiro recado. Se você mandar uma mensagem, então depois do dia 24, aí você pode mandar mensagem lá porque eu não tive acesso, então eu não estou respondendo mensagens do WhatsApp nesse telefone, tá? E segundo, se você quiser me mandar uma mensagem, pode me mandar para o Instagram. Muita gente me manda no Instagram, no Instagram dos concursos, tá? E eu sempre respondi até a semana passada. E é por isso que eu venho avisar para vocês que essa semana tem sido uma semana muito difícil. Meu pai internou, como muitos souberam, saiu do hospital, mas infelizmente aí de segunda para terça ele teve novamente aí um problema de noite aí, que a gente teve que levar as pressas para o hospital, e agora ele internou de vez, então meu pai está internado em tratamento, tá? Eu sou filho único, então eu e a minha mãe, somos nós dois que cuidamos do meu pai, e eu estou aqui, né? Estou trabalhando, na verdade, né? Agora terminou o meu horário de trabalho, eu estou indo para casa, e eu vou fazer a troca, né? Estou gravando de noite esse vídeo, tá? Eu vou fazer a troca com a minha mãe, então eu fico um tempo lá no hospital, depois eu vou para casa e durmo para poder trabalhar no outro dia novamente. Então essa semana, essa é a dinâmica. Por isso que eu não estou conseguindo responder você que me manda as minhas mensagens no Instagram, né? Então tem esse problema, ou e-mail também, eu tento responder, mas não está tão fácil eu responder todos os e-mails e todas as mensagens no Instagram. Então peço esse carinho de vocês para essa semana, tá? Então hoje é quarta-feira, tá? Não sei a situação que vai ser quando que meu pai vai conseguir ter alta do hospital, eu espero que até o final da semana, que a previsão minha é de buscar minha família em São Paulo, eu tenho uma outra semana ali que eu tenho nos plantões que eu tirei, então eu irei buscar minha família na semana que vem, e espero que dê tudo certo aqui com a questão do meu pai. Então por isso eu peço a compreensão, essa semana eu não estou conseguindo responder. Estou apenas subindo vídeos importantes do Mundo dos Concursos, que é o que eu consigo fazer, chegar em casa, gravar rápido e subir para vocês. Até as lives ficaram comprometidas, eu tinha lives para fazer, eu não sei se eu vou conseguir fazer. Vou tentar talvez fazer um período curto ali, bem curto, de 15, 20 minutos para falar com vocês hoje de noite, antes de eu ir para o hospital, tá? Mas não está nada definido, pode ser que eu não consiga fazer, tá? De qualquer forma, os vídeos, então, eu estou subindo no canal, vídeos que eu acho interessante, que são 5, 10 minutos, eu tenho feito, falado e subindo no canal, tá? Vídeos que eu acho de suma importância colocar. Esses eu tenho colocados e muitas coisas eu não fiz, tá? Porque eu vou fazer uma análise muito detalhada do concurso da PC, do Mato Grosso, né? Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiros, então eu vou fazer uma análise detalhada aí do que o edital fala, né? Bem certinho, quais as matérias mais importantes e eu não fiz, porque não tem como, não tem tempo para fazer um vídeo detalhado desse. Então, eu estou subindo alguns vídeos. Então, esse é um aviso, um aviso, assim, de interesse, assim, 12 inscritos do canal, você que me acompanha, tá? Essa semana, então, uma semana ainda bem turbulenta para mim, então, tem muitos serviços, estou trabalhando até mais tarde para cumprir o serviço que eu tenho aqui e poder, na semana que vem, tirar meus 5 dias de plantões, né? Que eu tenho para buscar a minha família, então, trabalhando bastante, saindo tarde da noite, chegando em casa, comendo alguma coisa, gravando aí os vídeos, subindo, ou que nem eu estou fazendo agora, gravando aqui, final da tarde, final da noite, né? E subindo os vídeos para vocês e é o que eu posso fazer nessa semana, tá? Então, novamente, eu agradeço o carinho de todo mundo aí que tem mandado mensagem, e amelhoras para o meu pai, muito obrigado mesmo, tá? Por esse carinho, de que a gente torça, que dê tudo certo, né? No final, que a gente consiga, que meu pai consiga voltar para casa e que a gente volte, assim, ao nosso normal, que, para quem não me conhece, eu vou até contar a minha história mais para frente, mas eu já tenho, há 4 anos aí, eu tenho cuidado, e eu junto com a minha mãe, tratado do meu pai, né? Cuidado do meu pai, que ele é acamado, ele só fica na cama. Então, a gente que cuida, e durante esses 4 anos, assim, a gente tem um novo normal nosso, né? Que é isso que a gente faz, é viver a vida de uma forma aí, feliz, né? Contente aí, se agradando com aquilo que Deus tem nos proporcionado. E nesses 4 anos, então, eu pude viver o meu pai de uma forma diferente, né? Mas, estamos aí, a gente está torcendo aí para que ele possa retornar a esse normal dele, que não fique, né? Algum pior aí, alguma sequela pior do que já foi do AVC de 4 anos atrás, né? Então, já tem essa, essa dificuldade um pouco, né? Que não é fácil de você estar cuidando. Sou muito grato à minha mãe, né? Minha mãe, né? Que fica direto com ele e eu, sempre, no final da noite, passo lá para ajudar ela antes de ir para casa. Então, essa é a dinâmica e vamos embora, né? Cara, eu odeio porque eu sou assim, né? Eu começo a falar e eu começo a me emocionar. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês que estão orando, torcendo aí por tudo que está acontecendo. Sou muito grato mesmo do fundo do coração. E, se Deus quiser, semana que vem, a gente já volta aí normal. E dia 24, aí sim, né? O canal bombando. E torçam por mim para eu conseguir estudar também, porque eu nem, nessa semana, nem consegui estudar. ir para o Tribunal de Contas, né? Santa Catarina não teve como, não teve como, não tive cabeça, não tive nada para fazer. Aí, isso tudo é bem complicado. Tá bom, gente? Grande abraço e Deus o controle sempre.